Carro Mendes, agora aqui no bairro Edilio, porque eu estou no Automóveis Binário, que tem uma semana com ofertas incríveis para você. Quer trocar de carro? Então vem buscar o seu novo carro aqui no Automóveis Binário, que preparou as melhores ofertas. Bom dia, Alemão! Bom dia, Fábio. Com certeza, as melhores ofertas da semana estão aqui. Cliente escolhe transferência ou tanque cheio. Muito bem! Então confere comigo a primeira oferta, até para você, aqui no Automóveis Binário, este Peugeot 308. Este é 1.6 motor THP. O ano de 2015 é completasso, com teto panorâmico de R$ 60.900 por R$ 55.900. R$ 55.900! Agora, olha só este Toyota Corolla. É um XEI 1.8, o ano dele é 2010. Este é câmbio automático, bancos em couro. Está bem calçado de pneus. Quer ir para a sua garagem? De R$ 44.900 por R$ 39.900. É R$ 5.000. R$ 5.000 de desconto. Não perde tempo. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela. É automóveis binário no bairro Iririú, com as melhores ofertas para você. Mais uma. Citroën C4. Este é o GLX câmbio automático. O ano é 2011. Está bem calçado de pneus. Vale a pena vir conferir. De R$ 29.900 por R$ 26.900 é R$ 3.000. R$ 3.000 de desconto. R$ 3.000 de desconto para fechar as ofertas do automóveis binário. Nós preparamos para você este Citroën C4. É um Grand Picasso 2009. Capacidade para sete lugares. É um carro para a família, com teto panorâmico. Olha só que espetáculo. De R$ 35.900 por R$ 29.900. É R$ 6.000 de desconto. E aqui ainda escolhe alemão, tanque cheio ou transferência. Com certeza, Fábio. Estamos aguardando os nossos clientes aqui na loja. Com a transferência ou tanque cheio. Muito bem. Quer uma grande oferta? Quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá! E aí